Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje nós vamos falar sobre ovos e cães. Como que você vai fazer pra dar ovo pro teu cachorro sem ter perigo dele ter uma diarreia ou até mesmo vomitar. Eu vou te mostrar como que eu faço aqui. E também vou te mostrar o meu cão comendo ovo. Eu sou um entusiasta da alimentação natural e da complementação natural da ração. Que que significa isso? Significa que eu gosto de inserir como petisco alimentos naturais. E um deles é o ovo. O ovo é um dos alimentos base mais completos que existem no mundo. Ele contém praticamente tudo. E possui ainda um alto valor biológico. Que que significa isso? Que quando o cão come o ovo, ele absorve praticamente tudo. Tem alta digestibilidade. Por isso que o ovo é tão recomendado. Tanto pra nós seres humanos, como para o cachorro. Mas uma coisa tu tem que cuidar. Não dá pra te chegar, por exemplo, pegar o ovo cru e sair dando pro teu cachorro. Sobre esses cuidados que vai ser o vídeo de hoje. Como tu dar um ovo sem prejudicar a saúde do teu cão e de maneira segura. Então assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o like pra fortalecer a gente fazer mais vídeos de alimentação natural pra você. E compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro e que gosta de inserir alimentos naturais pra ele. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E não deixa de ver a nossa playlist. Essa playlist está recheada de dicas de alimentação natural. Que vão fazer com que tu dê um up na qualidade de vida do teu cão. Então vamos falar sobre esse super alimento. Eu mesmo como dois por dia toda manhã. Mas muita gente me escreve dizendo Professor, eu fui dar ovo cru pro meu cão e ele teve diarreia. Professor, todo mundo dá ovo e quando eu dei pro meu cachorro ele vomitou. O ovo não é bom pro cão? O ovo cru faz mal? Então agora eu vou te explicar o que pode ter acontecido e como você deve fazer pra que dê tudo certo quando tu der um ovo pro teu cão. Aqui nós vamos dividir em duas situações pra te poder entender bem claramente. Aqueles cães que comem só ração. Cães que comem só ração, você não pode chegar de uma hora pra outra e dar um ovo cru pra eles. É necessário uma introdução. E por que isso? Porque os cães que comem só ração, eles tem o estômago não tão ácido como aqueles que comem alimentação natural. Portanto, você tem que fazer uma introdução, uma adaptação. Primeiro você vai dar ovo cozido pra ele. E em pequena quantidade. Quando você dá ovo cozido em pequena quantidade, primeiro você vai ver se ele tem uma alergia ou não. É raro é, mas pode acontecer. E o segundo ponto que tu vai fazer é com que você, com que aquele organismo do cão esteja se acostumando com o ovo. Você vai estar ajudando a microbiota intestinal dele a agir quando você der o ovo pra ele. Pra você poder entender. Então, você vai começar com o ovo cozido em pequena quantidade. Se tudo der certo, você vai aumentando. Até que depois disso, você vai tentar dar o ovo cru pro teu cão. Fazendo dessa forma, você diminui muito a possibilidade dele ter vômito, dele ter uma diarreia ao dar o ovo. Mas professor, o meu cachorro come de tudo. Eu coloco carne na ração, fígado, moela, carcaça de frango. Ele come só alimentação natural. Essa é a nossa segunda hipótese. Por quê? Porque cães que comem alimentação natural ou mesmo mista, já estão acostumados a ração e alimentos naturais. Ele tem o pH do estômago muito, muito mais ácido. E a probabilidade, se você der o ovo cozido ou mesmo cru, de prejudicá-lo, de fazer com que ele tenha diarreia ou vômito é mínima. Mas mesmo assim, eu prefiro seguir um caminho seguro. Eu começaria cozinhando, dando em pequenas quantidades, pra somente depois dar o ovo cru pra ele. Então o segredo é fazer uma introdução gradativa do ovo na alimentação do teu cão. Não sair de supetão. Eu costumo muito dar pro meu cão como petisco. Não junto com a ração. Por quê? Porque se você tem um cão um pouco mais exigente, com a comida, com a ração, ele começa a comer o ovo junto com a ração. Daqui a pouco ele só quer o alimento natural e começa a recusar a ração. Então eu prefiro distinguir os momentos. Quando eu dou ração, eu prefiro só dar a ração pra ele. Quando eu dou o ovo, eu faço um petisco. O lanchinho da tarde pra ele. Como eu fiz nesse vídeo. Dá uma olhada. Será que alguém tá querendo um ovinho, é? Fica. Fica. Vamos exercitar... Fica. Vamos exercitar o controle. Trix. Come. Come. Trix. Tu viu? O cachorro o adorou. Sempre que eu posso, eu dou como petisco o ovo, porque como eu te disse, é um dos alimentos mais ricos e mais completos que existem. Uma proteína de altíssima qualidade, com alta digestibilidade e alto valor biológico. Eu não poderia deixar os meus cães sem ovos. Pronto, falei! Agora me conta, como que tu faz com teu cão? Tu costuma dar cozido ou cru? Comenta aqui. Quando tu começou a dar pro teu cão, ele sentiu, teve diarreia, teve vômito? Comenta. E me conta também, o que mais tu costuma complementar, além do ovo? Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Deixa o teu like pra dar aquela fortalecida e eu saber que tu quer mais vídeos sobre ovos e sobre alimentação natural. Te inscreve no canal pra ti não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...